Antes de começar esse vídeo, eu quero fazer uma indicação pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês colaborem comigo, que é do canal do interior para o mundo, tá bom, gente? O nome da dona do canal se chama Jandira, tá, gente? Ela é uma pessoa incrível, já conversei com ela, a gente conversou bastante, é uma pessoa maravilhosa, tá? Muito simpática, muito comunicativa, então eu peço muito, gente, que vocês vão lá no canal dela, tá bom? Ela quer muito, muito, tem muita força de vontade de chegar na meta dela, de mil inscritos, tá bom, gente? E eu espero muito que vocês vão lá, gente, no canal dela, se inscrevam bastante, tá? Deixem like no vídeo dela pra ajudar na divulgação do canal dela. E é isso, meus amores, o link do canalzinho dela vai estar aqui na descrição, tá bom? Quando vocês chegarem lá no canal dela, deixem ouvir pela Isa, pra ela saberem que vocês foram no canal dela através da minha indicação, tá bom? Um beijo pra vocês, meus amores, e muito obrigada a todo mundo que for lá. Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Isabel e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Antes do vídeo começar, já deixa o like no vídeo, tá bom? Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo que eu postar aqui no canal, você vai sempre ficar por dentro de tudo que eu postar. E um segue também no Instagram que eu vou deixar passando aqui na vela, tá bom? E é isso, gente, vamos lá pro vídeo. Bom, gente, no vídeo de hoje, né, o vídeo de hoje vai ser diário de gravidez. E eu tô aqui com a goiaba na mão, porque eu já queria comer a goiaba mesmo, né? Então eu tô aqui com a goiaba na mão. E eu vim falar algumas coisas com vocês sobre o que eu tô sentindo agora, né, gente? Amanhã eu faço 39 semanas. Tá muito complicado. Vou falar pra vocês, tá muito complicado. Juro pra vocês que ontem eu achei que Gael ia nascer. Por quê, gente? Deixa eu ajeitar aqui o celular. Porque eu tava tendo muitas contrações, né? Com dor. Mas não era... É... Contrações fortes, sabe? Tipo assim, a dor não era tão forte. Mas as contrações tinham dor, sim. Porém, gente, não estavam ritmadas. Porque eu baixei o aplicativo de contador de contrações. E eu tava lá contando. Acho que eu contei umas 6 vezes por aí. E tava lá falando no aplicativo que as contrações ainda não estavam ritmadas. É... Começou a vir de 2 em 2 minutos. Aí depois foi uma de 3, depois outra de 5. Eu acho que foi assim. Eu não me lembro direito. Então não estavam ritmadas. Então não estava na hora mesmo. Por isso eu não procurei nenhum atendimento médico, nem nada. E vou esclarecer pra vocês também, gente. Algumas coisas sobre a maternidade daqui, né? Que eu vou falar isso daqui a pouco pra vocês. Sobre a situação da maternidade e como é que vai ficar. Mas enfim, gente. Voltando aqui ao assunto das contrações. Eu tava sentindo muita contração ontem, né? Ontem eu precisei sair. Fui pra outra cidade. Fui pra cidade vizinha aqui. Então, gente, é... Eu fui de carro, né? Fui de carro. Fui de lotação. Mas, gente, eu andei... Eu tive que andar um pouco, né? Eu tive que andar um pouquinho. Aí também andei no sol. E quando eu cheguei em casa, gente... Eu cheguei de noite. Eu tive essas contrações que eu fiquei um pouco assustada. Mas agora eu tô mais tranquila. Sendo, gente, que amanhã eu já faço 39 semanas, né? O meu primeiro filho, Derek, ele nasceu de 39 semanas. Então, eu já fico, assim, bem com receio. Qualquer coisa que eu sinto, eu já tô em alerta. E as contrações, gente, tem piorado muito. Muito mesmo. Eu tinha falado pra vocês. Eu já vim reclamando de contrações já há um tempo, né? Mas era contrações de treinamento que não tinham dor. E essas agora já são bem doloridas. E vamos ver daqui pra amanhã, né, gente? Eu tô postando esse vídeo em tempo real, tá, gente? Tô gravando ele. Vou postar ele já já. E hoje eu estou com 38 semanas e 6 dias. Amanhã eu faço 39. Se o meu filho não nascer agora, com 40 semanas, vai ter que ser uma cesárea, né? E eu achava que seria mais fácil, né? Que ele ia vir logo, que não sei o quê. Quem assistiu os vídeos anteriores sabe que eu falei que ele ia vir antes. Que eu achava, mas agora tá tudo diferente. Vamos ver até amanhã. E comentem aqui embaixo o que vocês acham, tá, gente? Se ele vai vir antes, se ele vai vir depois. E vou mostrar minha barriga aqui pra vocês também. Vou me levantar aqui pra vocês verem. Porque o povo fala que a barriga tem que estar baixa. E vou levantar aqui pra mostrar minha barriga pra vocês. Olha só, gente. É assim que tá minha barriga, ó. Já tá bem grande, né? Já estou com os 9 meses completos. Tá vendo? Minha barriga está assim. Eu não acho que ela tá baixa. Porque muita gente fala que tem que estar com a barriga baixa. Mas eu não acho que está. Porém, gente. Já tô tendo bastante contrações, como eu falei pra vocês, né? E tava tendo muita insônia também. Por causa de alguns problemas que eu tava tendo, né? Tava tendo muita insônia também. E isso já é desde o início. Que eu tô tendo esses problemas. Deixa eu ajeitar o ventilador aqui. Tô com calor. E sobre a maternidade, gente. Quero falar com vocês sobre a maternidade. Eu fui na maternidade procurar saber, né? Na maternidade daqui. Fui procurar saber como era que funcionava lá a maternidade. Eu saí de casa e fui até lá. Fui lá procurar saber, gente. A maternidade daqui é linda, maravilhosa. Juro pra vocês. A maternidade é muito bonita. Sinceramente, eu achei a maternidade mais bonita e organizada do que a maternidade da cidade grande, né? Ela só não é tão grande porque aqui é uma cidade pequena, né? Mas eu achei a maternidade muito bonita mesmo. Aí, gente. Eu andei tudo lá na maternidade. Só não entrei lá dentro. Mas eu olhei por fora, né? Por trás da maternidade. Fui olhando, olhando nas janelas. Os quartos por dentro. Olhando tudo. Tinha bastante sala lá com remédio, com antibiótico, com farmácia, com tudo. A recepção também é muito bonita, muito arrumada. Tinha uma pessoa lá na recepção, né? Porém, gente. Eu fui lá pro homem que tava lá na recepção. Fui perguntar pra ele. E ele falou que a maternidade ainda não funcionava, né? Ela acho que foi feita há pouco tempo e ainda não estava funcionando. E mandou eu ir em outra maternidade. Em outro lugar, né? Daí eu fui, gente. Pra outro lugar que, na verdade, não era uma maternidade. Era tipo um postinho de saúde, né? Como se fosse uma emergência mesmo. 24 horas, eu acho que era assim. Aí lá na frente, gente. Tinha... Que já era em outro bairro, tá, gente? Mas eu tive que ir pra procurar me informar, né? Porque já tá na hora de eu ficar informada das coisas. Aí eu fui lá. Aí tinha bastante ambulância na frente, né? Bastante não. Tinha umas três. Aí eu fui lá. E procurei me informar. E os homens que estavam lá na frente, na ambulância, Disse que lá, em nenhum lugar aqui nessa cidade, as mulheres têm filho, né? Nenhuma, nem de parto normal e nem nada. É, a gente só pode ter filho mesmo em outra cidade. Então, quando a gente vai sentir as dores, a gente liga pra eles, que eles vão buscar a gente em casa, né? Na ambulância, a gente vai pra maternidade e lá a médica vai assinar a nossa transferência para outra cidade. Tem uma cidade aqui bem pertinho, né? Tem uma cidade aqui bem pertinho, né? Que é na cidade vizinha, como eu falei pra vocês, que eu tinha ido lá ontem. Depois que eu voltei, eu tive esses problemas, assim, das contrações, as dores que eu senti. Por conta de eu ter andado. E ter andado no sol também. Então, tem essa cidade vizinha, né? Que é Nazaré, o nome da cidade, que era onde eu morava antes. Que o homem falou que podem me transferir pra lá. Ou pra Recife, né? Que já é na capital. Então, aí, quem vai resolver isso é a médica, na hora que ela for fazer a minha transferência. E eu espero, gente, que me mandem pra um lugar próximo de casa. Porque vai ser muito mais fácil pra mim, né? E pro meu filho, Dereck. Que vocês me perguntam muito com quem ele vai ficar. Gente, eu já resolvi com quem ele vai ficar, tá bom? Já resolvi isso. Eu vou vir aqui falar pra vocês. Como é que vai ser a situação. Porque, na verdade, gente, tá resolvido, mas ao mesmo tempo não está. Depende muito das circunstâncias, entendeu? E eu vou falar aqui pra vocês. Mas, se caso eu for ter aqui na cidade vizinha, que é bem pertinho mesmo, gente. É 10 minutinhos mesmo. Dereck vai ter que ficar com o pai de Gael. Vou ser bem sincera pra vocês, gente. Eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém, ninguém, ninguém mesmo. Minha avó, como eu falei pra vocês, ela não pode ficar. Minha avó acabou de se operar. Ela tirou um seio, tá? Ela teve câncer de mama. Minha avó também não tá bem, nem emocionalmente. Graças a Deus, a saúde dela está boa, mas emocionalmente ela tá se recuperando, né, gente? Então, minha avó, ela não vai poder ficar com o meu filho de jeito nenhum. Eu tenho uma madrinha também, mas ela estuda, ela trabalha, ela tem marido, tem filho. Então, ela também não vai poder ficar. Eu não tenho absolutamente ninguém. Então, o Dereck vai ter que ficar com o pai de Gael. Pra que eu possa ir pro hospital. E quem vai comigo pro hospital, pra maternidade? Quem vai comigo pro hospital é a avó de Gael, né? É ela que vai comigo. Já tá tudo certo, a gente já combinou tudinho certinho. E eu vou estar sempre ligando de lá da maternidade, né? Tô sendo bem sincera com vocês. Eu quero estar sempre ligando lá da maternidade pra saber de Dereck. Porque eu não tenho nenhum costume, gente, de deixar a Dereck com ninguém, com ninguém mesmo. E eu também não tinha outra pessoa pra deixar. Tá cada dia mais próximo do parto, né? Tá cada dia mais próximo. Já tô com nove meses completos aqui. Eu não consegui ninguém pra ficar com o meu filho, pra vocês verem. Então, o jeito vai ser ter que deixar com ele mesmo. A gente já conversou sobre isso, né? De ele ficar e tudo mais. Assim que o bebê nascer, por exemplo, eu vou sair de casa. E vou pra maternidade. Aí, assim que o bebê nascer, ele já vai na maternidade também, né? Vai levar a Dereck também pra ver o irmão. No horário de visita. E é isso, minha gente. Vai ter que ser dessa forma. Eu não tenho outra opção, né? Pra falar a verdade. Esse foi um assunto que tirou demais o meu sono. Então, por favor, vocês não me critiquem, tá? Porque Dereck vai ficar com o pai de Gael. É porque é o jeito mesmo. Vai ter que ficar mesmo. Não tem outra pessoa pra ficar. Pra deixar. E eu falei pra ele que cuidasse bem. Que desse comida, né? Que cuidasse, por favor, né, gente? Porque é meu filho. Então, o jeito vai ser esse. Não tem outra pessoa. As pessoas que eu achei que iriam poder ficar. Deu tudo errado. Não vão poder ficar. E eu também não tenho ninguém. Muito ruim quando você não tem ninguém pra lhe ajudar nessas horas. Muito ruim mesmo. Então, eu espero que vocês não me critiquem. Porque só quem sabe é quem passa na pele. Os problemas. E é isso, gente. Fora as contrações, né? Eu não estou sentindo mais nada, gente. Só estou sentindo contração. Dor de cabeça. Insônia. Como sempre. E bastante dor nas costas. Só quando eu faço algum movimento, assim, muito... Quando eu me movimento demais durante o dia. E inchaço também. Eu não estou tendo, né? Eu acho que eu só tive inchaço uma vez. Que foi um dia que eu passei o dia inteiro dando no céu quente. Procurando casa. Foi no tempo que eu estava vindo morar nessa casa aqui. Que eu estava atrás de uma casa. Estava louca atrás de uma casa. Então, só foi nesse dia que eu tive inchaço mesmo. Fora isso, não tive mais. Graças a Deus, não estou tendo nenhum inchaço. E é isso, minha gente. Já está muito, muito próximo de Gael nascer. Pode ser... Eu completo 39 semanas amanhã. Pode ser que ele venha amanhã. A qualquer momento ele pode vir agora. Então, quando ele vier, eu já vou gravando tudo pra vocês. Vou gravando tudo mesmo. Todas as partes. Não vou esconder nada de ninguém. Vou mostrar o sentido das minhas contrações, né? Vou tentar porque é um momento muito complicado de dor, né? Mas eu vou tentar mostrar pra vocês. Vou deixar tudo. Vou tentar registrar tudo, assim. Não só pra vocês, mas também pra mim. Pra eu deixar guardado. É um momento que eu quero deixar muito, assim, guardado. Apesar que eu estou com muito medo, né? Mas eu quero deixar guardado, gente. Nesse momento. E é isso, meus amores. Esse vídeo foi muito importante pra eu poder esclarecer pra vocês a pergunta que vocês tanto me perguntavam, né? Que também é sobre a minha gravidez e sobre o que é que vai ficar. Muito importante. Eu achei muito importante eu chegar aqui e falar pra vocês. Porque era uma curiosidade muito grande de vocês. E é isso, gente. Eu tô encerrando o vídeo por aqui. Tá bom? Eu espero muito que eu tenha tirado essas dúvidas de vocês e que vocês tenham entendido. E espero muito, muito mesmo que vocês sejam compreensíveis. Que vocês entendam o meu lado. E é isso, meus amores. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau.